Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar sobre bibliotecas, palácios e o que eu comi no almoço. É, mas como eu ia começar o vídeo mesmo? Memória é algo realmente complicado. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em lembrar de coisas que me dizem hoje em dia, e costumo aprender mais por repetição do que qualquer outra coisa. Quando eu tava no colégio, era justamente o contrário. Eu aprendi ouvindo os outros falarem sobre as coisas, e aquilo que eu tentava decorar por repetição, eu meio que esquecia no dia depois da prova. Algumas pessoas que eu conheço, lembram de tudo que eu já disse pra elas. Enquanto pra outras, eu posso repetir a mesma história três vezes, e elas ainda não vão lembrar. E tem eu, que esqueço se eu já contei uma história ou não três vezes pra mesma pessoa. Mas mesmo com uma memória de peixinho dourado, eu consigo fazer algo que as pessoas mais velhas chamam de... Desenhar de cabeça. Ou seja, antes de desenhar, eu consigo imaginar o que eu quero fazer, e chegar num resultado extremamente parecido com o que eu imaginei. Então hoje, eu vim compartilhar o meu segredo, que na verdade, não deveria ser segredo pra ninguém. Eu tenho uma biblioteca mental. Biblioteca mental é quando você guarda na sua memória um acervo de ideias sobre um determinado assunto, e que, com uma palavra específica, você é capaz de acessar todas essas memórias. Eu, no caso, desenvolvi uma biblioteca mental de imagens nos últimos cinco anos. Isso basicamente me ajuda a poupar tempo pesquisando referências e correlacionar temas parecidos. Mas deixa eu dar um exemplo pra ver se as coisas ficam mais claras. Quando eu tinha 13 anos, eu era obcecada por Harry Potter, e tentava desenhar tudo sobre o tema. Mas diferente de pessoas, que a gente pode desenhar em outros estilos como Shib, Cartoon, HQ, essas coisas, era muito difícil encontrar desenhos de Hogwarts estilizados. Então eu acho que na época, no mínimo, eu desenhei aquele castelo umas 30 vezes, com todo tipo de foto que eu consegui encontrar, porque eu queria desenhar os personagens lá dentro, sem precisar copiar de algum lugar. Desenhar tantos castelos, tantas vezes, acabou construindo uma biblioteca mental, que hoje em dia me permite desenhar o interior básico de um castelo sem precisar de referências, e consegui um resultado satisfatório. Em compensação, eu nunca gostei de carros ou armas. Então se eu desenhei 4 carros na minha vida, seriamente, foi muito. O que faz com que minha biblioteca mental tenha um conhecimento baixíssimo sobre carros. A consequência disso, é que se eu precisar desenhar um carro, eu vou gastar muito mais tempo pesquisando referências e fazendo anotações, do que eu precisaria caso eu tentasse desenhar um castelo. E provavelmente, o carro não vai sair como eu imaginei. Afinal, apesar de ter construído uma biblioteca de imagens de carros, eu não construí uma prática em desenhar carros. E a mesma coisa vale pra rostos, roupas, cabelo, animais. Muitos artistas, quando estão começando a desenhar, focam em aprender o básico de anatomia, e se esforçam pra desenvolver uma biblioteca mental sobre aquilo. Mas quando atingem um certo nível de maturidade nos desenhos, e sentem que sabem desenhar algo bem, eles param de estudar. Porque os desenhos novos não estão saindo no mesmo nível que os antigos. Eles se sentem regredindo. E é por isso que tanta gente diz que só sabe desenhar pessoas do sexo feminino ou masculino. Ou que não sabem desenhar mãos, ou pés, ou qualquer outra coisa. Porque elas não desenvolveram uma biblioteca mental suficiente pra isso. Desenhar é uma habilidade que só acontece quando se desenvolve com prática justamente por isso. Não é que você precise de muito tempo pra aprender a ter uma mão firme. Na verdade, dá pra fazer isso em uma semana. O que leva tempo é colecionar um acervo de imagens e tentativas de desenho. Afinal, desenhar é traduzir uma ideia em formato de figura. Se você não tem a ideia, como que você vai traduzir alguma coisa? O aspecto mais maravilhoso desse conceito de biblioteca mental é que ele não se resume a imagens com desenhos como eu expliquei no meu caso. Eu tenho um amigo que tem uma biblioteca mental de cidades, nomes e frutas. De tanto que ele jogava stop. Ele acabou criando um acervo gigantesco, a ponto de saber sempre uma palavra ou um sinônimo pra qualquer coisa que ele queira dizer. Esse conceito de biblioteca mental e de palácio mental são muito discutidos na literatura. Faz muito tempo. Mas são ligeiramente diferentes. Palácio mental é uma técnica de memorização, feita pra guardar informações. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi no seriado do Sherlock Holmes, da BBC. E pesquisando mais, eu vi que é um método bem legal pra quem quer lembrar de alguma coisa com rapidez. Basicamente, você imagina sua mente como um espaço físico. Pode ser um palácio, mas não precisa. Eu imagino um depósito, por exemplo. E em cada lugar, cômodo ou gaveta, você imagina que tem uma das informações que você queira guardar. Todos os dias, por algum tempo, você reserva uns minutinhos pra andar pelo seu palácio imaginário e buscar algumas informações que tem lá, sempre explorando. Quanto mais você passa tempo vendo onde essas informações estão, mais fácil fica o acesso. Pra quem tá curioso, eu usei essa técnica com a minha pesquisa de mestrado. E tem funcionado muito bem. Recomendo dar uma pesquisada caso você tenha ficado interessado. De qualquer forma, essas duas técnicas têm um padrão, que é a repetição. Porque quanto mais você treina sua mente pra se comportar de uma maneira, mais fácil será que ela acesse aquele tipo de informação. Faz seis anos que eu não penso sobre química. E provavelmente eu teria muita dificuldade em conversar sobre isso no momento. Mas se eu lesse uma pochila, por conta da repetição que eu fiz durante o colégio, sei que conseguiria lembrar de muitas coisas. A memória tem um aspecto particular de ser ativada por gatilhos de palavras, sons, objetos, cores e cheiros. Qualquer coisa tem a capacidade de desencadear uma lembrança. E qualquer lembrança pode ser esquecida se não valorizada, ou ligada diretamente com algum desses gatilhos. São nossas memórias, inclusive, que definem quem somos. Nossos gostos, nossa personalidade. Todo dia, com a nossa memória, nós nos contamos uma história sobre quem nós somos. E ao falar disso, eu não posso esquecer de indicar o filme Memento, caso você goste de suspense e seja maior de idade. Que, na minha opinião, é um dos melhores filmes que discute o aspecto da memória, relacionado à identidade. Já que o protagonista só consegue lembrar das coisas que acabaram de acontecer por poucos minutos. Quando se percebe a importância da memória, você passa a ter poder de utilizá-la em todos os aspectos da sua vida. Não só pra estudo, mas pra lembrar o aniversário daquela pessoa especial, por exemplo. Ou pra não esquecer aquele bolo que tu levou e evitar de ser trouxa de novo. Mas claro que lembrar de tudo não seria maravilhoso. Tem um conto do Jorge Luiz Borges, chamado Funes, o Memorioso. Que trata sobre isso. Um homem que, por não ser capaz de esquecer qualquer coisa, fica condenado a não viver. Porque no instante em que as coisas estão acontecendo, ele já tá lembrando delas. É quase um paradoxo triste, que mostra como esquecer é importante pra continuar seguindo em frente. Então é importante valorizar e saber o que realmente é importante lembrar. E com o desenho não é diferente. Ninguém é obrigado a saber desenhar tudo de cabeça. Ainda mais se a pessoa não construir um acervo de imagens desenhando coisas diferentes. Eu teria uma dificuldade muito grande de desenhar uma arma agora sem referência. Porque não lembro os detalhes de como a arma são. Só uma imagem bem vaga. Mas mesmo assim, você poderia dizer que eu não desenho bem? A maior questão é que desenvolvimento só acontece quando você tenta coisas novas. E tem uma etapa que muita gente chega, que ela já sabe desenhar um rosto, uma mão, um tipo de roupa. E ela para de querer aprender, com medo de falhar. Mas a falhar é algo normal. Que a gente aprende a lidar com persistência e força de vontade. Honestamente, eu não lembro o que eu comi de almoço ontem. Mas eu sei como montar e desmontar um relógio cuco. E é por isso que eu acho a memória algo tão maravilhoso. E bem... O que eu ia dizer mesmo? Até mais.